O Presidente da República recebeu, ao longo do dia de hoje, conjunto amplo de notícias que confirma o bom momento que atravessa a economia brasileira e sua plena recuperação. Já na China, de onde regressou hoje, o Presidente Michel Temer recebeu, por parte de investidores e por parte dos presidentes da China e da Rússia, manifestações de confiança na retomada do crescimento brasileiro. O controle da inflação, com base em políticas fiscais responsáveis executadas pelo governo do Presidente Michel Temer, tem permitido a redução constante e sustentável dos juros no país. Foi à luz desse conjunto de políticas sóbrias que o Banco Central anunciou, na reunião do Copom recém-encerrada, a redução da taxa básica de juros em um ponto percentual. Com isso, a chamada taxa Selic caiu para 8,25%, o mais baixo patamar desde maio de 2013. As boas notícias incluem a divulgação pelo IBGE do IPCA de agosto, que foi de 0,19%. Essa foi a menor variação para o mês desde 2010. A desaceleração da inflação medida pelo IPCA em relação ao mês anterior significa também a redução do acumulado nos últimos 12 meses, para 2,46%. Este número é o menor desde fevereiro de 1999. No setor real da economia, o IBGE divulgou ontem que a produção industrial cresceu 0,8% em julho. Chama a atenção, em particular, o crescimento de 3,2% na região nordeste, com destaque para a Bahia, com 7,2% de aumento. A retomada do crescimento também se revela na produção de veículos no Brasil, que subiu 45,7% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2016. De acordo com informações de hoje da Anfávia, a produção em agosto superou as 260 mil unidades. As exportações de veículos brasileiros, que superam 500 mil unidades no acumulado de 2017, cresceram 56,1% em relação ao igual período de 2016. Os dados positivos divulgados hoje somam-se a recentes medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. A congratular-se com os parlamentares da base de apoio ao governo, o presidente Michel Temer realça a importância da aprovação ontem da nova taxa de juros do BNDES, a chamada taxa de longo prazo, o TLP, bem como da nova meta fiscal do governo para 2017. Inflação sob controle, juros mais baixos, aumento das exportações, crescimento do PIB, recuperação do emprego, equilíbrio fiscal. Todos esses dados positivos são resultados do compromisso inequívoco e intransigente do presidente Michel Temer com a promoção da prosperidade social e econômica no Brasil. Muito obrigado. Boa noite. 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 Tchau, tchau.